easy life, just stuck in it, you're alright salve galera, beleza? pra quem não conhece, eu sou o D e eu sou a Suelen e esse é o canal casalzinho mais top do Brasil galera, tamo junto Suelen, como sempre a Suelen é nosso porta-voz qual que é o vídeo de hoje hoje a gente vai reagir a fúria do Lua Superior o Demorsley, Kimetsu na Goiaba WLO caraca galera, mano o anterior que a gente reagiu do WLO já tomou vários spoilers será que esse vai tomar spoiler? não sei não, viu gente? vamos ver aí eu tô com uma dúvida esse Lua Superior 1 é o que apareceu no filme? eu não sei não sei não, porque o do trem não era 1 ah não, ele era inferior 1 entendi agora é porque como a gente tipo galera a gente não achou o filme no final secundário e a gente não tá lendo mangá nada então a gente tá é novidade por fora mesmo só que agora eu me confundi realmente porque eu li 1 o do filme é inferior e o do filme é inferior inferior tá certo então se você não achou o filme que a gente achou nossa galera se você não acompanhou nossos reactions dos episódios de anime também o link tá na descrição se a Sueli não esquecer ó, vamos deixar aqui ó o Dave te esquecer tá bom gente? ele vai deixar no cara se você não conhece o nosso canal de vlog também se inscreva por lá o link tá na descrição do vídeo sai o vídeo por lá também engraçado galera é muita gente fala que só vê nosso react e tal lá no de vlog vocês vão conhecer mais o pessoal do casalzinho tipo a zoeira dia a dia então tá da hora vai conferir a gente tá com bastante projetinhos pra levar também naquele canal pra trazer naquele canal então espero que vocês gostem e também se você caiu por aqui de paraquedas seja bem-vindo seja bem-vindo já se inscreve nesse canal também a gente posta vídeo novo todo dia todo dia galera e não esquece de ativar as notificações beleza pro YouTube notificar todos os vídeos pra você verdade galera já deixa aquele like pra fortalecer a gente e ativa o som pra não perder nada que aqui é melhor que tô aí então bora pra mais um vídeo bora meus amigos você só tá me escutando no YouTube né ó as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais o link tá na descrição corre lá ele tinha habilidades incríveis mesmo sem ao menos treinar além de ter nascido com a marca podia ver através das criaturas não importa o quanto eu tentasse eu nunca alcançava mesmo que eu treinasse 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 o problema mas foi no meu treinamento que suas palavras falou após tantos anos até me atistou somente com extorsões sua habilidade mostrou fez um que eu nunca fiz ele derrotou o tutor em meu corpo o sentimento começa a brotar mesmo tendo habilidade ele não quer meus dias se tornaram horríveis até que chegou a hora após a morte dela ele foi embora meu mundo ficou mais pacifico e fosa e filhos do fim eu conquistei um confronto com um demônio a ocorrer mas que tudo que me salvou tinha que ser logo você eu me juntei aos caçadores de demônios pra superar você saiba que eu não me importo o quanto tentava eu não conseguia dominar da respiração do sol vem a respiração lunar os caçadores que tem a marca todos vão morrer mas eu não posso me entregar até superar você em minha frente a proposta de poder vida eterna vou obter meu irmão eu vou superar você ahhh não sabia caralho eu tô com você rs воспitados eu não posso recher respirar consenso vétima não, na vó 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 Pode ser tão forte, mesmo tendo a marca você não cedeu a morte Só com o movimento em meu pescoço fez um corte Morto por vento e acho que acabou sua sorte O Chorus é meu descendente, então vou te dar poder Mas caso você recusar, aqui mesmo vai morrer Sou desengonha da espalda, muda toda a atmosfera Sem hesitar, no seu braço perfuro os vardes Então vem essa de mim, o seu tempo acabou Não pode me atingir, o céu vem de mim falhou Você me lembra algo que eu sinto de escudo Com o crescimento da espada Vocês irão acabar mortos E eu penso a estrutura física é incrível Mas você sozinho jamais chegaria no meu nível Vocês podem me prender Mas não vou me vencer com isso Mesmo com a lâmina vermelha Com a vida de Torquito Depois de tantos anos tudo acaba aqui O que é que eu penso eu vou me regenerar O que está acontecendo esse aqui que é o meu fim Então tudo o que eu fiz foi pra acabar nesse lugar Diante minha mente recorto as memórias Rapidamente de volta ao passado Porque eu me tornei Tudo isso por uma ambição egoísta Eu sei que no fundo ainda sinto sua falta Nem consigo lembrar o rosto da minha família Mas assim como você saiba que eu guardei a paz Mas eu vi a dor da respiração do lugar Vou ficar mais forte até te superar O mundo que enxerga você não pode enxergar Respirar, concentrar Quinta bar, sétima, nona forma Primeira, chapa da, quinta forma Pra viver sem resistir Mas não vou nem te nem nu Eu sou o outro superior Nossa, mano Sensacional, hein? Galera, só tenho uma coisa pra falar pra vocês Respirar, concentrar Nossa, gente Gostou desse? Amei Respirar, concentrar Entrar Top Eu esqueci o restante Por isso eu não continuei Galera, mano Gente, eu só tenho uma coisa de ver Nossa, que tão na grata E esse também E o WLO Tá mandando muito bem Em todos esses lançamentos aí Que ele tá trazendo Sensacional Principalmente, cara Eles tão sensacionais Eu tô gostando bastante Que é, que ele é sensacional Esse, quando ele falou Destruiu Quando mostrou de gêmeos lá Que ele tinha mar Que ele é irmão do pai de Tangira É É isso que eu entendi Eu acho que é É Pode ser que a gente tá errado Mas Nossa Essa é a nossa teoria, galera É Tô chocada, mano O cara é um filho da mãe Aparentemente aconteceu a mesma coisa Dele com o Tangira e a Neza Aneu A Neza A Neuza Putz Grilo Que da hora, mano Cadê a segunda temporada Dessa bagaça, logo Ó Eu só falo uma coisa pra vocês Quando sair, galera Mano A gente bate junto com vocês A gente não vai ficar pra trás, não Dessa hora A gente bate junto com vocês Que vai estar Mano, o cara Ele é sensacional De forte Quinta forma Ai Ele é muito Ele é muito forte, cara Se o Eu esqueci Azaki Como é o nome daquele maluco lá Do filme lá Azado Azaca Azaca, né Azaca, eu acho Então Esse já era forte Imagina esse maluco A casa A casa A casa A casa é sua A casa é nossa Então Imagine esse maluco aí, velho Ele vai estar Brabou E vai dar um trabalho Pro Tangirex E pra turma toda Do Sachira, velho Vai estar sensacional, meus amigos Ai, gente Que é incrível Gente, esse anime é sensacional, né, mano Que história, velho E a gente já achava a história assim Agora Descobrindo isso Estou chocada Estou mais seguida ainda com a história Porque tá top E galera, mano Esse Pique agressivo, hein Mano, WLU Faz diferença no rap Sensacional A gente fica Respirar Sim Deixa mais empolgada É E eu já deixo no último volume aqui Pra ficar Ai, gente Que da hora, mano Muito top Comenta o que vocês acharam Se vocês já tinham ouvido esse rap Se vocês estão acompanhando o mangá Comenta aí pra gente Porque tá todo mundo agora nessa ansiedade Pra vir a segunda temporada Logo de Demon Slayer Que vai estar top demais O que nos resta, meus amigos Agora é esperar pra gente assistir Esse anime maravilhoso com vocês Exato, exato, exato E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado pelo seu like Pelo seu feedback Tamos no outro Então Até o próximo vídeo